Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Clone, capítulo 163. Saíde tenta beijar Jade, mas ela coloca a espada entre eles para lembrar que não são casados. Abdul avisa Zuleika que está indo visitar Mohamed. Ele pede que Latifa faça alguma coisa para livrá-lo da noiva. Léo e Lucas tocam violão juntos. Latifa recebe Zuleika. Mel, Reginin e Nando chegam à festa.